Música Jumbo Santos, obrigado Que show mesmo, hein Eu esqueci que no discord a gente lá Estou aqui aguardando, esperando Cara Nossa, isso que eu chamo de coração das cartas Na última, velho Yoga Yoga é cisne, né? É isso? Sim Cisne Vamos lá Vamos lá 401 subs Falta 99 pra chegar nos que? 99 meu pai Deixa o like e se inscreve 1500 likes tem mais 10 gemas depois lá Vamos lá Hippie Ai tio E quem? A Gepa Poceido, eu vou no poceido cara Porque eu falei poceido eu posso ter acertado Todo mundo louca Vamos lá Vamos lá Não chupou Não sei por que deu vontade de falar Chupa chupa Meu Deus Não sei qual foi Seria o peixe Bonitinho Isso aí Vamos ver É, os três peixinhos, na verdade Vamos ver É, delícia Vamos lá, vamos lá, vamos lá, partiu 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 É, recebi a galinha pulando pelo meio dos peitos Ah Vamos lá, Lucas Golfinho, Lucas Confia, confia na caldo golfinho, Lucas Confia na caldo golfinho Vem, ó Vem, ó, papai Bora, na caldo golfinho É Ele comprou a zena da parada? Comprou, ele já tinha feito um carro de vocação, já Na binga do touro Vamos lá Vem, ó, meu pai Vem, ó, meu pai Vem, ó, meu pai Venha, 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 vá, vá, vá Vem, 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 aquele chum errado O chum errado de novo Caramba, velho Olha lá, velho Que zica, velho Vai na hidra Você gosta de uma cobra, né, pai, ó É delícia Hidra A hidra é cobra Já fui na cobra Já fui, eu vou de novo na cabeça A cobra que tu foi, foi da China Não, eu fui nessa também Foi nessa e pegou O... quem que ele pegou? Ele pegou um S Na cabeça da cobra Do jeito que você pediu, pai Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, diz ele que você gosta Vem, vai no finalzinho Ai, delícia Estrela terrena no sapo Sapo Vem, sapinho Vem, sapinho Vem, sapinho Vem, sapinho Bora, papito Vem, a delícia Vem, a delícia Vem, a delícia Rip Ai, tô cansado desse jogo Não tiro o S Descanse Durma um pouco Depois volte Venha Faz as 12 casas Ai, tá encarnando essas 12 casas Vamos fazer as 12 casas 12 casas começa com quem? Com o mu, né Ares Primeira Vai pegar em qual das casas? Ai Vai com a abstração dele É Eu não sei qual é Ó Ares deu hip Touro Touro Vamos lá Tourão Tourão Vamos lá Tourão Estamos quase chegando nos 1500 likes Vamos lá Tourão Não foi Depois do Touros é gêmeos? Não É gêmeos mesmo? É Gêmeos É só lembrar do desafio do hip Vamos lá Gêmeos Eu lembro de nada Quanto as pessoas bucejaram agora aí Quem me viu bucejar Nada Ripe Câncer Meu signo Câncer Vamos lá Vamos lá Vem lá Na hora que alguém buceja Outro vai do outro lado e buceja também Vem lá Vem lá Vem lá Nada Ripe Leão Leão Na binga do leão Sempre que eu só vou nas binga Vamos lá Leão Virgem Virgem Vamos lá Virgem Será que você é na virgem, Maria? Combina com ele, né? Vem lá Não sei por que eu falei isso Ele deu encochada no yoga Ele não é mais virgem, não Ripe Libra Depois vai na sua caixa lá E tá lá Na caixa de mensagem Ele deve tá procurando lá Cadê? Cadê? Tá na caixa, gulho Tamo junto, pai Valeu, Wellington Vem a Libra Libra Libra, Ripe Aparentemente, Severo O chum consegue purificar Um status negativo De controle Dois, não Escorpião Vamo lá Cara, ele tá quase pegando pro fragmento, cara Caramba, velho Olha isso, cara Ip Escorpião Sagitários Sagitários Venha, Sagitários Vamo lá A gente tá seguindo as 12 casas Mano Cara, que 12 casas flopadas, viu, véi Nossa Sagitários Sagitários Depois é peixes? Não É capricórnio, né Capricórnio Se não me engano é pra seguir a ordem só pelo jogo Capricórnio Aí capricórnio, aquário É o Shura 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 Não veio Aquário Aquário Falta só 6 fragmento, cara Caraca, velho Que zica, tio Saiu 12 casas, foi flopadaça, véi Vem Vem Nossa, foi não Nossa Nossa Tá aí, tá aí, eu falei, eu falei, eu falei, esse aquário Caramba, meu filho Tá bom demais Caralho, por que tem um buraquinho, velho, rosa no meio da tela quando pega o chum, velho? Que porra é aquele buraco rosa? Tá bugado, né Tem uma porra de um buraco rosa, vai dar vontade de meter o dedo, velho Vou em quem? No aquário, né No aquário que deu sorte Vamos lá, no aquário No aquário Vamos no aquário Vamos no aquário No aquário, 10 10 para os subs Vamos lá 10 para os subs No aquário Vamos lá Caraca Caraca Eu sou muito foda, né É muito respeito E respeito Vai, sai até daqui Vai, sai até daqui Vai, sai até daqui Meu Deus Tá todo o Aznar que eu te dei essa vez E foi bem na sumonada dos subs, velho Nossa, tem que ver quem foi os últimos subs Quem foi os últimos subs? Vou pegar e fazer o sorteio Quem foi os últimos subs? Depois fala comigo no zap Para ver como é que a gente vai organizar Ah, quando soube na Bahia, meu pai Nossa, que delícia Nossa senhora Nossa senhora Nossa Tô bem, hein? Tô bem hoje Quem tiver conta aí pra eu invocar Já fala com Cara, eu tô bem, cara As três contas que eu invoquei Com eu peguei, cara Olha pra ir Ih, olha No aquáriozinho, rapaz Tô bem, velho É, isso é o que eu falei Caramba, quantas invocações Vamos ver Nossa senhora Nossa senhora Render a mão 72 72 invocações